Senhoras e senhores, vocês gostam muito desses vídeos secundários aqui do Assassin's Creed Odyssey, sem spoilers, tá? Se você gosta, também recomendo você assistir a sério, o link da playlist tá no topo do escritório, clicando ali você assiste todas do primeiro até o último episódio, que já sairá em breve. Então, não deixe de assistir. Como hoje é um vídeo sem spoiler, como hoje é um vídeo de caça, como eu falei, é um vídeo que vocês gostam muito. Hoje, vamos fazer uma das caças de artemis, que é o Leão de Nemeia, já. Assim, muita gente pediu pra eu fazer essa caça do Leão de Nemeia. Inclusive, eu fiz uma live de Assassin's Creed hoje, se você não assistiu, tá dando mole. O link do Facebook também tá aí na descrição, curte lá pra ser notificado. E muita gente pediu pra eu pegar o Leão de Nemeia, e como eu vi que vocês gostaram desses vídeos, então eu decidi trazer o Leão e está ali, meus amigos. E é o seguinte, essa é a região do Leão. Eu já tinha revelado dela sem querer, passei por aqui no meio de uma missão. E ele tá ali, ó. Vamos dar uma descida com a águia, só que é o seguinte. Aqui no ninho do Leão de Nemeia, tem outros Leões, além do de Nemeia, que no momento está invisível, certo? Então a gente tem... Ih, me viram. Viram, já até me tirou. O... O Leão de Nemeia está lá embaixo, só que como eu falei, o problema são os outros Leões, né? Que também... Ok, acho que eles estão supindo aqui. A única explicação é o último tempo. Um... 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 Bom, beleza, tudo certo Agora tudo certo, vou pegar o vigia Cara, talvez eu consiga até evitar essa treta, hein Eu não vou ter emprestado de perto Ah, ok, eu tirei, não tirou dano Então vamos lá Bom, como eu falei, tem outros leões por perto Eles são um problema até maior do que o leão de Nemeia Mas, partiu Não sei que vocês querem ver a ação, então vamos mandar a ação Eita, nóis, mas ele já veio pra cima assim, velho? Tá, vamos começar aqui então Ai meu Deus, calma Nossa senhora, ok, eles são bem rápidos Caraca, tô usando todas as teixadas, tô vendo isso Caraca Ah não Porra Ah não, sem flecha, velho, meu Deus Inventário Tenho que criar flechas, tá? Porque eu tô usando as minhas flechas mais fortes agora Eu já nem uso mais as flechas básicas Porque essa flecha aqui é muito boladinha Só eu e você agora, garotão Vamos dar uma namoradinha no leão Se liga, ó Eita, nóis Pera aí Nossa senhora, garoto Que ângulo, meus amigos Deixa eu botar uma fotinha aqui Porque é assim que se fazem as thumbnails, tá? Só pra constar Eu tiro a volta, ó E uso a placa de captura pra Eu já tenho tirado antes Me desculpem, clã Mas deixa eu tirar aqui Porque senão eu vou esquecer depois de voltar aqui Tirar o print e vou me lascar Vambora Agora eu posso trocar de arma E pegar uma arma mais rápida Beleza, pegamos Vamos ver como é que ele serve Vamos ver o que acontece quando eu dou uma bicudinha nele Vai ser o seguinte A finalização dele vai ser bonita Eu vou recuperar um pouco de energia Vou dar uma bicuda Aí, pô Recuperei a bicuda agora Ah, ele não estuna por tanto tempo Ai, filha da frente Ele é bom, ele é bom, ele é bom Os amigos, os amigos, os amigos, tá bom aqui, velho Peguei no rabo Olha, mano, o bicho de repente tem demais, velho Calma, patife, calma, patife Ai, desviou de mim Nossa, mano Ai Vambora Muito bom, muito bom Juba de leão de nemeia, meu amigo Pele do leão de nemeia, jovens Olha como Tô descendo, tô descendo, tô descendo Ai, garoto As missões das caças de artemis são muito legais Meus queridos, ó Se você quer o próximo, vamos ver qual que é o próximo Qual que é o próximo Caça das deusas O leão a gente fez, o próximo é o touro de creta Se você quiser o touro de creta Taca o dedo nesse like Que eu trago ele em breve Tá bom? Agora a gente vai lá entregar o leão de nemeia Olha, tem bastante, mano Quando a gente pegar tudo, velho A gente vai ter o set de nemeia E o set de nemeia É bolado, moleque E a gente vai ser full caçador Vocês viram que minha build tá full arqueiro Eu gostei muito dessa build Ela funciona muito bem Não, tem guerra aqui, bom saber Eu vou fazer agora Eu vou Caraca, essa foto aqui tem 3200 likes Porque o pessoal Quer fazer a viagem A galera que quer fazer a viagem pra aquele lugar Ele aperta o X em cima da foto E dá like na foto É, malandrinho, rapaz Que ganhou 3200 likes na foto ali, né? Bom Então, meus queridos É o seguinte A gente vai lá Ah, é verdade Ainda mais que é ali Que todo mundo vai ali pra entregar As peles dos animais Os caras são valendo demais Então a gente vai lá Vai entregar pra ele do animal Vai ver a recompensa Vai ganhar o XP E depois, ó Eu fico no off Eu vou fazer a guerra Que já tá ali do lado Porque isso tá me dando XP Eu tô farmando o XP Pros vídeos da campanha Que saem hoje A gente tá bem avançado já na campanha Bem perto de zerar Eu mesmo dei like Olha Nunca vai clicar Então eu tô A gente tá indo bem no jogo Tamo avançando E tamo indo bem em direção ao fim Se você não tá assistindo a série Eu realmente recomendo Que você assista Diria eu Sem exagero Que esse jogo Tem mais informações Sobre o universo Assassin's Creed Que todos os outros jogos da série Eu me arrisco a dizer mesmo Porque eu vou te falar Que esse jogo Moleque A mente tá só Vamos só entregar E ver a recompensa São sempre bons Porque normalmente São itens de caçador E os itens de caçador São bons Tá Então a gente tá aqui Entrando aqui Já torcendo Pra ganhar Um itenzinho bom E quando a gente acabar tudo A gente ganha O full kit de Nemeia E se tudo der certo ainda Eu acho que a gente consegue Pegar essa filha de Artemis Pegar E levar ela Pro nosso barco E eu acho que ela vai ser Uma companion É um foda Viu mano Cadê Ah tá Essa mina é muito boa Mas as vezes eu fui atacar Daqui por um mercenário Ela matou o cara Com dois hits Ela até caiu daqui Agora ela fica lá embaixo Ela matou o mercenário Com dois hits Tem noção? Daphnai Tem a pele de leão Leão da Nemeia Você também é Você também é A força é impotente Diante da beleza Até Heracles Sucumbiu ao seu encanto As suas palavras São tão eficazes Comigo Quanto suas armas Nas feras Chega de palavras Você ainda não viu nada Com o leão de Nemeia A gente já pega ela Meus amigos A gente já pega ela E agora ganhamos O Copis de Pandora Vamos ver que item Que é esse Eu vou substituir A minha espada Por enquanto Copis de Pandora É uma espada Meio dano de caçador Bolado Dano em animais Bolado 100% de dano 50% de vida Para feras domadas Que sensacional Caçador de feras É uma alegria Vê-lo É garoto Voltarei em breve E ó Espadinha nova Meu garoto Grande caçador Esse kit aqui Vai ser bolado demais E a gente vai acabando Por aqui esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Eu espero vocês no próximo Um beijo Tamo junto Até lá Pessoal E vê o seu link Que você tem aí Playlist no top da descrição Tchau